Rábi Udá tinha uma maneira específica de estudo. Como nós falamos, ele aprendeu os ensinamentos de Rabeliezer Benúrquenos do Pai e ele tinha um estudo, uma maneira de dizer, sempre que ele viu uma lei, ele procurava olhar qual era o escopo em cima do qual essa lei se aplica. E isso se caracteriza por uma pergunta, ele falava em Matai, em Matai quer dizer quando essa lei se aplica. Ou ele também usava a expressão Bamed Vori Mamurim, quando isso se trata. Sempre que ele começa quando isso se trata, isso quer dizer o quê? Que em alguns casos essa lei sim se aplica e que em alguns casos não. E isso é estilo característico do Rábi Udá. Também, ele é aquele que esclarece qual era a posição do Rábi Akiva em relação a todos os assuntos. Existem duas grandes linhas em relação ao estudo. Uma linha é o que você tem que fazer. Isso se chama Amishná. Isso se chama a prática. E outra lei é o Midrash. Como que você aprende essas leis das escrituras. Ou seja, como de cada verso e de cada tradição oral, você chega na conclusão que a lei é essa. A natureza do Rábi Udá era sempre estudar as duas coisas juntas. Ele não achava que os versos da Torá, eles estão separados das conclusões que são as leis na prática. Ou que as leis na prática, elas estão separadas dos versos que as originaram. E por isso ele sempre procurava ligar os dois. Quando uma pessoa queria estudar só um deles, ele olhava e falava, esse é inimigo. Quando a pessoa ligava o verso com a conclusão, ele falava, esse é meu irmão. Ele tinha um grau de piedade, um grau de rigor consigo mesmo que era enorme. Mas não com as outras pessoas. Por exemplo, ele tinha uma série de costumes que ele usava, mas só para a sua pessoa. Ele não bebia vinho, a não ser quando a lei exigia. Ele só comia comida vegetal. Ele era vegetariano. Acontece o seguinte. Ele se alimentava até espiritualmente. E quando ele estudava a Torá e tinha o seu alimento espiritual, assim que está escrito que no mundo vindouro, a Torá vai ser o alimento para a alma. Mas acontecia assim mesmo com ele. Ele estudava a Torá e ele se sentia alimentado. Mas não só espiritualmente. Fisicamente, seu rosto brilhava. Uma vez, uma senhora romana chegou e olhou para o Rabi Yudá. E ela pensou o seguinte, que ele está bêbado, porque ela viu a luz saindo do seu rosto. Mas não que ele estava vermelho ou alguma coisa, porque ele tinha bebido. Simplesmente, depois de ele ter estudado, o rosto dele tinha uma aura, um rosto brilhante. Simplesmente, depois de ele ter estudado, o rosto dele tinha uma aura. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL